Não sei falar o que é o No Pressure Fitness. Eu não vou falar que é o No Pressure Fitness. L.P.F. O exercício da barriga integrativa é o que é de baixa pressão, só para facilitar. Baixa pressão fitness. Então, é uma técnica que veio da Espanha, tem pouco tempo que está aqui no Brasil. E ela é muito utilizada para reduzir a circunferência da cintura, do abdômen e outros benefícios, como desempenho sexual... Tudo o que a gente não precisa, né? Melhor do funcionamento do intestino, redução de dores lombares. Então, enfim, são vários benefícios, não só reduzir a cintura. A pessoa, às vezes, chega aqui assim e sai daqui assim. Ele vai diminuir essa circunferência como? Melhorando a sua postura, aumentando tons do seu abdômen. E como eu falei, a pessoa toma uma postura assim e ela vai melhorar a postura dela. Ela vai crescer. Ela tem um abdômen flássico, sem tons, para frente e para o tudo. Ela vai aumentar tons do abdômen dela. Vai reposicionar, reorganizar os órgãos internos. Fortalecer o assoalho dela. Então, por reposicionar os órgãos, melhorar a postura e aumentar o tônus, vai diminuir. Lembrando que ele diminui a circunferência do abdômen e da cintura, não porque queima gordura. Tá? Ele não queima gordura. Ele potencializa... Eu vou falar aqui. Ele potencializa a sua atividade física que você já faz. Seja crossfície, circulação, o que for. Corrida. Então, é para ser feito em conjunto? Em conjunto. Ele potencializa. Segunda luz. Encaração. Seja permissão Segunda luz. Seja caí. • Sozera. Feature. Não põe o arc. Esforca. Encont Vegneidade. Entre S byćens. Segunda luz.